O programa a seguir é livre para todos os públicos. Toda manhã, oferecimento Nova Mix Food Service. As suas receitas ainda mais especiais. Unimed Nova Friburgo. Doar solidariedade neste inverno. Esse é o plano. Sistal, tecnologia em segurança. Monitoramento 24 horas de câmeras e alarmes. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, 14 de julho de 2016. Entramos no ar com mais um toda manhã. Sempre com disposição, alto astral, pensamento elevado, sempre positivo. E vontade de realizar coisas boas em sua companhia. Sempre muito melhor. Portas da Casa e do Coração, abertas com muita boa vontade para recebê-lo sempre com muitas novidades. Viu? Na cozinha de hoje, você não pode perder. Cozinha Nova Mix Food Service, trazendo um delicioso bolo de maçã. Hum... Com iogurte. Hum... Hum... Bom demais. E eu tenho certeza que se eu faço aqui, você também faz em casa. E fica maravilhoso. Tem uma cobertura assim por cima de maçã caramelizada com canela. Ai, chegou da água na boca. Então, já já para você, na nossa cozinha Nova Mix Food Service de hoje. Viu? Não pode perder, né? Vai, de maneira alguma. Vamos receber também o missionário Ricardo Martins. Ele vai falar sobre um projeto muito interessante que você pode ajudar. Viu? O nome desse projeto é God Care Children. É um projeto que acontece em Uganda, na África, para crianças que são abandonadas. E muitas delas têm HIV positivo. Então, fica aí o nosso convite para você, para assistir essa entrevista e também poder ajudar esse projeto que muda vidas, né? Muda vidas de muitas crianças. Então, você é nosso convidado especial. E tem arraiá para acontecer aqui na cidade, viu? E no meio da rua. É isso mesmo. A Ariosto Bento de Melo será fechada. E a gente vai falar sobre esse arraiá maravilhoso que vai acontecer dia 16 de julho, aqui em Nova Friburgo, na rua Ariosto Bento de Melo. Uma programação super legal que eu tenho certeza que você vai adorar. Então, tudo isso no Toda Manhã, que está apenas começando. Seja muito bem-vindo. Porque com esse céu azul, com esse sol maravilhoso que está aí abençoando a gente hoje, né? Coisa boa é a gente perceber que a gente tem essa vista maravilhosa todos os dias. Que a gente tem esse céu maravilhoso todos os dias. Que a gente tem as cerejeiras florindo pela cidade inteira, dando esse visual rosado aqui na cidade. E a gente precisa aproveitar, precisa agradecer, né? Agradecer a Deus por essa beleza toda que a gente tem, assim, as nossas vistas. E pensar que tem muita gente que mora em situações tão difíceis, tão precárias, que não consegue visualizar nada de bonito. Então, por mais situações complicadas que a gente passe, a gente tem, assim, um potencial diferenciado aqui na nossa cidade. E a gente precisa aproveitar isso. Sabe por quê? Isso faz bem para o coração. Isso faz bem para a alma da gente. Então, vale a pena a gente perceber tudo isso que está à nossa volta e melhorar a nossa sintonia. Faz toda a diferença, viu, gente? Então, seja bem-vindo. O nosso Toda Manhã está no ar e com promoção 2519-2003. Telefone está no gancho, mostra aí para a gente, porque tem presente da Imperatriz das Louças. Esses dois refratários, Marinex, um é grande, o outro é médio. São ótimos para o dia a dia, para você assar coisas, fazer lasanha, colocar qualquer coisa que precise no forno, pronto. Pode ligar e quem sabe hoje, no final do programa, eu faço o sorteio para você. Combinado? 2519-2003. Telefone está no gancho e tem promoção no ar para você. Seja bem-vindo. Chega mais, toma um cafezinho, porque o Toda Manhã está no ar. Na hora de fazer as compras, o Supermercado Santos Reis é a sua melhor opção. Aqui você encontra todos os itens da sua lista, com o menor preço. Amplas instalações climatizadas, qualidade no atendimento e maior comodidade para você e sua família. Faça nosso cartão e paguem até 40 dias. E ainda participe do nosso programa de pontos. Supermercado Santos Reis. Bom preço, conforto e qualidade perto de você. Rua Sebastião Pereira da Silva, 25, em Conselheiro Paulino. Solidariedade. Muitas palavras em uma. Sol que esquenta. Lidar de envolver-se. Dar de generosidade. Rir de pura alegria. Idade. Qualquer uma. Nesse inverno, solidariedade. Doe e esquente. Cuidar do próximo. Esse é o plano. Nas transformações da adolescência, é fundamental que nossos maiores tesouros naveguem em águas seguras. Uma escola de excelência, nem grande demais, que se perca o caminho, nem tão pequena, que sufoque a criatividade. Centro Educacional Monerá. Da mais tenra idade ao ensino fundamental. Uma história de amor pela educação. Arraiá do Espaço Ariosto Cultura Gastronômica Música Desfile de Moda Entretenimento Dia 16 de julho, a partir das 13 horas, na Rua Ariosto Bento de Melo Entrada Franca Diversão para toda a família Eu nasci em Friburgo Então, eu sou filho da terra E por ser filho da terra Já existe por si só um grande vínculo com ela Eu sempre fui muito apegado a essa natureza Esse ar puro Ao frio Às chuvas Às montanhas dessa terra Ah, eu sinto saudade da época em que meu pai comprava uns pães quentinhos na padaria Depois ele colocava manteiga nos pães e distribuía para mim e para os meus irmãos A manteiga derretia dentro daqueles pães quentinhos E é na Super Pão que eu me faço de comer pão, manteiga, queijos, frio Super Pão 30 anos Deliciosa desde sempre Olha, esse bolo de hoje vai fazer você aproveitar um cafezinho à tarde, um chazinho Chamar uma amiga, né? Em família, de uma maneira bem especial Vai valer a pena É um bolo de iogurte com maçã E a maçã, ela vai ficar toda por cima Você vai ver já já que espetáculo Eu vou fazer tudo na batedeira Até para ganharmos tempo Mas tem como fazer na mão, tá? Então aqui A primeira etapa Eu vou bater As gemas Separe, né? Porque nós vamos bater depois as claras em neve Então separe as gemas das claras e deixe a clara reservada Nós vamos bater essas gemas Com açúcar E já com o iogurte O iogurte, ele dá assim Um toque azedinho E fica muito cheiroso E muito gostoso, viu gente? Então vou bater tudo isso aqui Vamos fazer um barulhinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal O óleo, o que o ideal é que seja o óleo de girassol, tá? Ele fica mais saboroso Tá me trazendo aqui as maçãs Já vou falar das maçãs pra você Vou bater aqui agora o óleo só um pouquinho pra misturar Pronto Aí eu vou misturar aqui na farinha de trigo o fermento Nesse caso pode ser farinha de trigo com fermento, tá? Aí você pode aqui misturar E eu vou colocar também raspas de limão Que fica também muito saboroso E eu vou colocar Aqui Boto a metade Dou uma batidinha E coloco a outra metade Vamos lá Hum, tá cheiroso demais da conta Ó, a outra metade Da farinha Sempre lembrando assim, ó Quando você bota farinha, você vai devagar Porque senão vai tudo no rosto Na hora, viu, ó Ó, mistura Senão você vai ficar enfarinhada Música 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 Fica Bonita De mar da conta Hum Ai E o cheiro Dá vontade de comer a massa crua Mas não pode, hein Pronto Passar aqui pra Divina Pera aí Vou tirar que tem umas casquinhas de limão aqui agarradas Eu não vou Deixar essas casquinhas aqui agarradas, não Eu quero as minhas casquinhas de limão no bolo Que fica realmente com um aroma maravilhoso Pronto Esse aqui pra minha diva Nós vamos ainda bater as claras em neve Aqui nessa massa Eu vou misturar Nozes É opcional, tá? Mas cria Uma crocância Que eu tenho certeza Que você vai gostar Bom Deixa tudo misturadinho Aqui A outra vasilha tá aí Divina de... Não Tem como pegar agora Então deixa eu transferir pra essa daqui Que eu vou ter que usar essa mesma vasilha Que a gente esqueceu de pegar a outra Até bom que se vê a massa Mas assim, ó Ela ainda vai ter uma leveza Porque nós vamos misturar As claras em neve Ok? Então deixa eu transferir aqui pra outra Vasilha Vamos bater ainda as claras em neve Espera aí que a gente já volta aqui com a vasilha Com a vasilha pra fazer isso Enquanto isso eu explico a maçã A maçã você vai cortar assim, ó Em gominhos É... E vai polvilhar E vai polvilhar canela e açúcar Tá? E vai deixar ela assim Bem... Com bastante açúcar e canela Porque ela tem que caramelizar E você também já deixa pronto Uma forma Tipo de pudim Com manteiga Untada com manteiga E farinhada com farinha de trigo Tá? Já deixo preparada também Pra... É... Usar Vamos bater aqui então as claras em neve Pra gente poder misturar A nossa massa Agora um barulhinho maior Porque as claras Aí que é sempre bom A gente ter uma batedeira, né? Tem gente que é boa no braço Pra poder bater clara em neve Eu não sou não Então Se você não tem a batedeira E gosta do garfo Manda ver Manda ver Manda ver Manda ver Pronto Claras em neve Vamos dividir agora Dividir assim aos pouquinhos E misturar Suavemente com a massa Por que? Porque suavemente Porque senão A clara desanda Tá? Então, ó Eu gosto sempre de fazer Algumas vezes Pra clara ficar bem misturadinha Então, sempre fazer movimentos leves De baixo pra cima Misturando Isso vai deixar a massa A massa aerada E mais leve Tá? Mas tem que ser assim Porque senão Não dá certo Gente, essa massa Dá cheirosa demais Por causa do iogurte E da raspinha de limão E da raspinha de limão Se você gosta também Por exemplo De raspa de laranja Também fica bom Tá? Misturar o restante aqui Que cheiro bom Forno já pré-aquecido Quando você começar a fazer o bolo Você já começa Já liga o forno Pra ele ficar pré-aquecido Tá? Aí você Tem um forno Ideal Pra na hora que sua massa Estiver pronta Você também Já ter o forno Na temperatura certa Para colocá-lo Tá vendo como eu pego a massa Aqui de baixo pra cima E vou envolvendo? Se você Amassar Fizer assim, ó Por fazendo assim Não vai ficar aerada A sua massa Ela não vai ficar fofinha Então tem que ser dessa forma São os segredinhos, né? Da culinária Agora Hora de usar as maçãs Que já estão cortadas E salpicadas com canela E açúcar Nós vamos colocar, ó Todas as maçãs assim Aqui embaixo Na forma Já é Outro Aroma Ai, que fica maravilhoso Então, ó Disponibiliza Todas as maçãs aqui Fica Não joga, né? De qualquer maneira, não Coloca direitinha Pra ficar bonita Que a arrumação também, né? Do Do prato Modifica o sabor, né, gente? Fica pra nós Um bolinho mais bonito Nem sempre fica bonito, não Às vezes fica gostoso Mas não fica bonito Mas quando você pode dar um toque especial assim Sendo fácil Isso aqui não requer nenhum tipo de habilidade De confeiteiro, né? Então, ó Até mesmo porque Já falei pra vocês Que eu também não sou Então a gente Brinca na cozinha De uma maneira especial Pra que fique gostoso Pra família Feito isso Vamos colocar Toda a massa Ó Gosto de virar assim Tá cheirosa demais Da conta Sério Tô com vontade até De comer a massa De jeito que tá Que tá muito perfumada E por cima agora Nós vamos colocar também O restante das maçãs Vou dar uma Uma batidinha assim E vamos colocar as As outras Maçãs Aqui por baixo Quer dizer Por cima do bolo Pra assar Mas quando a gente Virar Elas estarão todas aqui Tanto Por cima do bolo Quanto por baixo Olha Fica Muito gostoso isso Aqui fica mais na pontinha Lembrando que você tem que colocar Colocar A canela No lugar das nozes Vou entrar na polêmica Da passa Pode colocar passas Embebidas em rum Fica uma delícia Aí No caso do jeito que você mais gosta Eu vou aproveitar Essa maçãzinha Essa canela Com açúcar Aqui E vou Fazer toda Aqui por cima Por cima das maçãs Isso vai ficar bom demais E pronto Passas Ao rum Embebidas ao rum Fica uma delícia No lugar das nozes Você pode colocar Também Só Umedecida Em um pouquinho De Suco de limão Também vai ficar Saboroso Que vai combinar Com a casquinha Do limão E pronto Forno 180 graus 40 minutos Porque como ele é Grande Ele demora um pouquinho Pra assar Não é isso Divina? 40 minutos no forno 180 graus Primeiro que quando começa a assar Levanta um cheiro maravilhoso E eu tenho certeza Que você vai gostar Desse bolinho Pra hoje ainda Em sua casa Aproveitando também Final de semana Então passe na nova Mix Food Service Leve os ingredientes E eu tenho certeza Que todo mundo vai gostar E a maçã Fica por conta Do hortifruti Do supermercado Santos Reis Viu? Porque lá tem tudo Que você precisa E nesse mês de aniversário Só tem coisa boa Aproveite É mês de festa No supermercado Santos Reis E como forma De comemorar O supermercado Tem uma surpresinha Pra você Cliente Entrando em contato Pelo WhatsApp Do supermercado Que é 992423917 Você recebe Online mesmo Frequentemente Promoções E preços Muito mais baratos Do que o normal Não dá pra perder Perdeu o telefone? Então anota Que eu vou falar De novo 992423917 Só o supermercado Santos Reis Pra comemorar O aniversário Presenteando você Cliente querido Já anotaram Um WhatsApp aí? Então agora Anotem o endereço Rua Sebastião Pereira da Silva Número 25 Em Conselheiro Paulino Supermercado Santos Reis Bom preço Conforto De qualidade Perto de você Com esse acionamento próprio E cartão de crédito próprio Que dá 40 dias Pra você começar A pagar as compras Então aproveite O Santos Reis Espera por você Em Conselheiro Paulino Com tudo isso E muito mais Nesse mês de aniversário Daqui a pouquinho Eu tô de volta Um breve intervalo E a gente volta já E não se esqueça Continue ligando 25192003 Porque tem presente Da Imperatriz das Louças Que fica na rua Presidente Vargas 84 em Olaria Com tudo que você precisa E hoje Tem esse jogo lindo Esse jogo não São dois refratários Marinex Pra você levar pra casa Isso é ótimo pro dia a dia Viu? Vai ao forno Vai pra geladeira Vai pra mesa Praticidade É na Imperatriz das Louças Ligue Participe O presente especial Pode ser seu Hoje Aqui no final do programa Daqui a pouquinho A gente volta Na hora de fazer as compras O Supermercado Santos Reis É a sua melhor opção Aqui você encontra Todos os itens Da sua lista Com o menor preço Amplas instalações Climatizadas Qualidade no atendimento E maior comodidade Para você e sua família Faça nosso cartão E paguem até 40 dias E ainda participe Do nosso programa de pontos Supermercado Santos Reis Bom preço Conforto e qualidade Perto de você Rua Sebastião Pereira da Silva 25 Em Conselheiro Paulino Solidariedade Muitas palavras em uma Sol que esquenta Lidar de envolver-se Dar de generosidade Rir de pura alegria Idade Qualquer uma Nesse inverno Solidariedade Doe e esquente Cuidar do próximo Esse é o plano Nas transformações da adolescência É fundamental Que nossos maiores tesouros Naveguem em águas seguras Uma escola de excelência Nem grande demais Que se perca o caminho Nem tão pequena Que sufoque a criatividade Centro Educacional Monerá Da mais tenra idade Ao ensino fundamental Uma história de amor Pela educação Arraiá do espaço Ariosto Cultura gastronômica Música Desfile de moda Entretenimento Dia 16 de julho A partir das 13 horas Na rua Ariosto Bento de Melo Entrada franca Diversão para toda a família Eu nasci em Friburgo Então eu sou filho da terra E por ser filho da terra Já existe por si só Um grande vínculo com ela Eu sempre fui muito apegado A essa natureza Esse ar puro Ao frio Às chuvas Às montanhas Dessa terra Ah, eu sinto saudade Da época em que meu pai Comprava uns pães quentinhos Na padaria Depois ele colocava Manteiga nos pães E distribuía pra mim E pros meus irmãos A manteiga derretia Dentro daqueles pães Quentinhos E é na Super Pão Que eu me faço De comer pão Manteiga Queijos Fris Super Pão Trinta anos Deliciosa Desde sempre Música De volta com o nosso programa E a gente tem Um assunto Muito importante Pra tratar Agora nesse momento Viu? Eu recebo aqui O Ricardo Ele é um missionário E vai falar De um projeto Muito interessante Que acontece em Uganda Aí a gente fala Por que Uganda? Gente Que ainda tem gente pior Do que a gente aqui No nosso país E a gente está falando De crianças Nós vamos falar Sobre o projeto Good Care Children Ministries O Ricardo está aqui Para falar O que é Esse projeto E como a gente pode Ajudar Não é isso Ricardo? Seja bem-vindo Aqui ao nosso programa Obrigado Bom dia Bom dia Os telespectadores Que estão Nos vendo agora Em casa Bom O nosso projeto Ele é voltado Para as crianças Que são abandonadas A África Hoje Ela tem Uma quantidade Muito grande De crianças Abandonadas E esse nível Em Uganda Ele é muito elevado E as crianças Lá Elas não têm educação Elas não têm direito A escola Ou seja Os direitos básicos Das crianças lá São pouquíssimos Tá? É divulgado Isso hoje E hoje A gente tem visto Que tem aumentado E muito em relação A 10 anos atrás Se a gente pegar Uma pesquisa De 10 anos atrás Para hoje O número Quase que triplicou Essas crianças Lá em Uganda Uganda fica na África Elas são abandonadas Por causa de mães Que se prostituem Não é isso? Exatamente Uganda tem um nível Muito elevado também De casos de HIV A AIDS lá É uma epidemia Sim E as crianças lá Por causa do elevado Grau Sim As mães se prostituem Por quê? Porque elas não têm Condições De Trabalharem Porque não têm Oportunidade de emprego Então elas se prostituem Não tem o que trabalhar Não têm com o que trabalhar Então elas se prostituem Então elas contraem o HIV Aí algumas crianças Já nascem com HIV E outras crianças Que nascem sem o HIV Igualmente são abandonadas Por quê? Porque como ela não tem Condições de cuidar De si mesma Ela não tem como Tratar de uma criança Então o que ela faz? Ela abandona essa criança E essa cidade de Mitiana Que fica a 60 quilômetros Da capital Kampala Que é a capital de Uganda Se tornou-se um lugar De despejo Entre as Se a gente for Tratar assim De crianças É muito triste Essa realidade Mas as crianças são As pessoas são contratadas Para poder levar E abandonar essas crianças Ainda de madrugada lá Então quando a polícia local Pega essas crianças Então elas são levadas Para os hospitais Porque quando são crianças Com HIV Elas não tem o quê? Condições de comprar Os remédios Então como não tem Condições de comprar Os remédios Elas são abandonadas Quase à beira da morte Então o nosso trabalho É de ir Lá em Uganda Nessa cidade Nós temos o projeto Que é o Good Care Em português É Ministério de Cuidados Infantis Hoje é uma casa Que abriga aproximadamente 35 crianças E dentro disso O pastor Timothy Ele busca Tratar de uma forma A amparar A maior quantidade Possíveis Possíveis de crianças Que são abandonadas ali Mas isso é uma realidade Que não só A gente vê hoje lá Mas em todo o país Sim E o foco De uma forma geral Exato O continente todo africano Ainda sofre muito com isso A gente fala de HIV Hoje assim No ocidente Né E principalmente Nas grandes capitais Que se vive hoje Muito bem com o HIV Né Com os remédios Com os coquetéis O problema é que Isso não chega lá Né Então essas crianças Elas por várias vezes São abandonadas Mesmo a própria Sorte Né De conseguirem passar Por essa situação Porque às vezes A gente se pergunta Ah mas hoje se vive Com a AIDS Tá gente Mas precisa de medicamento Não é isso Então É uma bola de neve E a gente vê Uma realidade aqui Que não passa Nem Nenhum por cento Do que acontece lá Né É verdade Eu estava conversando Com algumas pessoas Esses dias atrás E eu disse para elas assim Que a cada 100 pessoas Que entram Dentro de um estabelecimento Provavelmente Uma ou duas Talvez no Brasil Terão HIV É Lá a cada 10 pessoas Que convivem com você Duas ou três Têm HIV Duas pessoas e meia Tá Ou seja É 70 25% Da população É Hoje Tem HIV Isso é um nível Muito alto Isso só é superado Pela África do Sul Atualmente Hoje A África do Sul Tem uma quantidade Muito maior E quando a gente Fala de crianças Nós nos sensibilizamos muito Sem dúvida Exatamente porque Nós adultos Temos condições De recorrer De alguma forma Mas e essas crianças E essas crianças Que estão jogadas Pelas ruas Abandonadas Tem aí fotos Né Do projeto Gostaria de ver Mostra pra gente Tem algumas fotos Olha que barato Esse é o pastor Timothy Lá com as crianças Ele faz muitos trabalhos Ao redor também Com a comunidade Também Né Essa foto Essa é o refeitório Deles Você pode ver Que as paredes Nem tem lá O reboco É muito simples Mas com muito amor As crianças ali No momento de alimentação Desconstrução delas Essa é a casa A qual nós abrigamos As crianças Hoje Atualmente Eu conversei com o pastor Timothy Ontem Tem 36 crianças Ele acolheu ontem Um bebê Um bebê Com nove meses de idade De oito pra nove meses Essa é uma plantação As crianças que são mais velhas Elas são ensinadas A trabalhar E essa é uma das igrejas E também é uma das escolas Na região lá A gente não pode se dizer assim Que tem cara de escola não Mas infelizmente É a realidade do local É o que pode ser feito No momento E é pra alimentar o corpo E a alma também É verdade O ensinamento Levar também Palavras boas Não é só a comida Que faz a diferença Com certeza As crianças lá Elas têm uma educação E a base da educação É uma base cristã As crianças lá Aprendem a amar Os seus coleguinhas Elas aprendem a cuidar Dos seus colegas Que estão ali E eles não são chamados De colegas Eles são chamados De irmãos Então as crianças Que chegam hoje Daqui a três meses Elas já estão chamando Os seus colegas De irmãos Eles são uma grande família Eu falei aqui Trabalhando Não é trabalhando É aprendendo Algumas coisas Porque a gente não está falando De trabalho infantil Obviamente Quando você lida com a terra Está fazendo um plantio Ou alguma coisa assim Até pra se Aproveitar daquilo É verdade Está cuidando de você mesmo Ela não está trabalhando Pra ninguém Que mostrou ali Com a enxada E tudo mais Mas é um ensinamento Até pras mais velhas Já saberem O que fazer no futuro E outra coisa também Eles estudam Então todas as crianças lá Elas estudam E elas aprendem o trabalho Na África É uma cultura Um pouco diferente De que a criança lá Desde cedo Ela aprende Que o trabalho É algo honrado Então as crianças Elas têm desejo Por trabalhar É um pouco diferente Do Brasil A qual a gente vê Hoje em dia Que poucas pessoas Estimulam as crianças A um trabalho Mas lá Eles não são só Estimulados ao trabalho Ao trabalho E também A educação Então ali É a oficina de plantio A qual eles participam A gente fala de trabalho Pensa logo assim Em trabalho escravo infantil É algo que Nossa gente É completamente diferente Disso que a gente está falando Com certeza E de coisas que acontecem Aqui também no país Com certeza Eu estou sempre fazendo Aqui um link Um balanço Porque aqui No Brasil A gente tem o ECA Que protege A criança De alguma forma A gente tem leis Que fazem com que A criança seja protegida A criança que é obrigada A estar na escola A gente vive uma outra realidade Lá não tem isso não Lá não tem isso não E além da oficina De plantio Tem a oficina De carpintaria Que agora eles estão Implantando E querem também Implantar outras oficinas Também Em breve Para ensinar elas E todas as crianças Que vão para as oficinas Aprender Elas têm Acima de 10 anos Então elas começam Com 10 E aos 12 É que elas começam A aprender um ofício Para que aos 14 anos Elas já comecem A desenvolver Junto com a educação Então por exemplo Elas estudam de manhã E à tarde Elas têm Essas oficinas Que são As oficinas Que a qual Vão despertando elas Mas como tudo lá É muito simples Falta recursos Para tudo Como sempre Infelizmente Falta alimentação Sim Falta É uma A região toda É muito pobre É meio complicado Então E isso tudo Acarreta em diversas Dificuldades Em drogas Porque assim Como é Um projeto Credenciado pelo governo Eles podem acolher Crianças Sem necessidade De uma intervenção Judicial E lá É tudo muito claro Porque eles Registram a criança Na polícia E a polícia É liberada Para que possa Fazer parte E está lá Sendo acolhida E abrigada Pelo nosso trabalho Pelo nosso projeto Então Todo esse Trâmite De adoção Não Porque as crianças Estão lá Sob tutela Do projeto E o governo Sabe que essas crianças Estão lá E como a instituição É credenciada pelo governo Eles tem Eles desenvolvem Trabalhos Para que possa Dar um futuro melhor Para essas crianças Porque a maioria Delas tem um futuro De abandono De fome De miséria E principalmente De morte Porque nós estamos Falando de crianças Por exemplo É algo Eu só quero abordar De forma rápida De forma bem Bem simples Assim Que lá existe Um grau muito elevado De sacrifício De crianças Sim E lá também Existe Um mercado negro Infelizmente De você Pegar crianças Para serem sacrificadas Gente Olha só a situação E lá Nós Assim Isso chega até A me tocar De alguma forma Porque lá As pessoas Acabam informando Para a gente Lá para o projeto Que existem crianças Que estão para serem Sacrificadas E há um enfrentamento E há um enfrentamento No sentido De mobilização Popular interna E esse enfrentamento Ele leva A desistência Do bruxo Ou daquela pessoa Que está ali fazendo O voodoo Ou a magia negra Para poder sacrificar Aquela criança E alguns casos A gente consegue Mas infelizmente Não são todos os casos Que nós conseguimos Tirar das mãos deles As crianças Para serem sacrificadas Então nós sabemos De que no último mês Três crianças Na região Foram sacrificadas Por nada Por causa de algo Tão banal E nós ainda Vemos isso acontecendo lá E o nosso trabalho O projeto Nós sonhamos Em ampliar ele E chegar a um tempo Em que pelo menos Na região Na comunidade Onde nós estamos Estabelecidos Que é a região Metropolitana da capital Não haja mais isso Não aconteça mais Pelo menos ali E esse é o foco Do nosso projeto É de dar uma vida digna E um futuro digno Para essas crianças Que tem sofrido Muito com isso Daí a gente vê aí Nas fotos Um pequeno projeto Surtindo efeito Que pode crescer E abordar Abordar não Acolher mais crianças Não só apenas As 36 Mais que venham Que possam ser 100, 200 Mas para isso Precisa-se de dinheiro Então a gente pede Está pedindo aqui A ajuda De quem pode ajudar Como que vocês estão fazendo Para arrecadar fundos O que é necessário Olha só Hoje eu faço parte De uma igreja Aqui em Nova Friburgo Da The Job E nós estamos Nos mobilizando Internamente Para que a igreja Que possa me ajudar A estar custando a viagem Como ela tem Nos apoiado Muito Quero mandar um abraço Para todo mundo Para todos os irmãos Que estão nos vendo Inclusive eu divulguei Que nós estaríamos aqui Legal E as pessoas Essa conta é Essa conta é na Caixa Econômica Federal Em nome de Ricardo Augusto Martins Isso aí Aí as pessoas podem estar ajudando No custeio da nossa viagem Porque nós temos um desafio Eu preciso hoje De adquirir um telefone Porque hoje a gente sabe Que tem smartphones Com a câmera Que dá para poder fazer A gravação Eu vou registrar Todo o trabalho É assim Bem detalhado Vamos fazer A ideia É de fazer um documentário Nós precisamos De comprar um gerador De luz Para lá Porque falta luz Às vezes as crianças Ficam no escuro Tomam um banho frio Porque Só Eu estava até contando Para os meninos Esses dias Que até para tomar banho Lá é uma dificuldade Porque não tem sabonete A gente fala assim Nós tomamos banho E não Não tem sabonete Então nós temos Assim As necessidades básicas Que são Que são necessárias E esse é um desafio Nós estamos indo agora Eu estou indo Exatamente para que eu possa voltar Trazendo E começando a fazer Esse trabalho de mobilização Então a nossa igreja tem ajudado Algumas pessoas têm ajudado Mas ainda falta muita coisa Para poder chegar Nos objetivos Que a gente quer alcançar Quem quiser alguma referência Na igreja ADJOP Que fica na No Jardim Ouro Preto Aqui em Nova Friburgo A própria Assembleia de Deus Você é um membro da igreja Então quem quiser referência Porque a gente fala sempre assim Todo mundo fica meio naquela coisa Ah, mas vamos depositar dinheiro assim Gente, é por uma boa causa O Ricardo está aí à disposição A ADJOP também Fica como uma referência aqui na cidade Para você ter esse meio aí De se informar até Do que você precisa Mas aqui está falando que hoje Cada criança Vale mais ou menos Uma quantia de 80 dólares 80 dólares por mês Que é referente a custo De alimentação básica Higiene e material escolar De cada criança E precisa-se levantar Esse recurso para esse smartphone No valor de 600 reais Para fazer essa divulgação E levantar recursos também Para aquisição de um gerador De energia Para atender ao orfanato E a igreja local Sanando um grande problema De falta de energia Naquela região Mais uma vez a gente fala A gente tem muito problema Aqui, né? No país É claro que a gente tem A gente ajuda, né? A tanta gente Várias instituições Só que aqui no Ocidente Como eu sempre falo A gente tem trabalho A gente tem de onde tirar A gente tem algumas riquezas Que são naturais Que a gente consegue Até sanar certas coisas Lá na África Não tem nada disso Essa questão da prostituição Mesmo das mulheres É porque não tem aonde trabalhar Então quando eu falo A gente está com problemas sérios Mas quando a gente fala De falta de alimentação De crianças sendo sacrificadas De que são abandonadas A todo momento A gente pode pensar Que tem gente pior que a gente Então a gente pode fazer Uma análise Do que a gente pode fazer E ajudar A gente fala, né? Ajudar A tantas pessoas Que a gente não conhece Mas sabendo que a gente está fazendo bem Sem olhar a quem É verdade Porque o amor Ele rompe as barreiras Da religião É verdade Ele rompe as barreiras Dos países As nossas limitações Territoriais E principalmente O amor Ele rompe Até aquele coração Que está mais triste Então Hoje Nós temos uma semente Que é o trabalho Com as crianças Mas nós queremos Ir na fonte do problema E a fonte do problema Ela não é somente social Ela é educacional E a fonte principal Disso tudo É nas mulheres Então nós Temos esse desafio De num futuro próximo De nós estarmos Com trabalho voltado Para as mulheres Que se prostituem E tem AIDS De conscientização E também De amparo De acolhimento De trabalho psicológico Todo um trabalho voltado Para aconselhamento Dessas mulheres Para poder diminuir E começar Um projeto De erradicação Do abandono De crianças Pelo menos Através Começando pela localidade Tem métodos contraceptivos De saber Como Pelo menos Se Como a gente fala aqui Pelo menos se preservar Então Com certeza De qualquer maneira Toda ajuda É bem vinda Ricardo A gente está aqui De portas abertas Gostaria Gostaria de finalizar Esse bloco Mostrando aquela imagem Do pastor Timothy Com aquele monte A galera Em volta Com esse sorriso bonito Que a gente quer ver Essas crianças Justamente Dessa forma Olha só Gente Obrigado É isso que a gente quer ver Crianças que possam Ter oportunidade Oportunidade como Tantas outras Que tem Porque não Essas que estão aí Luciana Eu gostaria de contar Uma história rapidinho Será que a gente tem tempo? É uma história muito bonita Muito interessante Que eu aprendi Certa vez havia Uma menininha De oito anos de idade E essa menininha Ela estava Perto de um prédio E ela estava sozinha E ela estava bem arrumadinha Muitas pessoas passaram Perto dessa menininha Pra poder perguntar Se ela precisava De alguma coisa Oi menininha Tudo bem? Você está precisando De alguma coisa? Está perdida aqui? Aí essa menininha Ela foi e trocou de roupa Porque ela era uma atriz E ela trocou Pôs uma roupa Bem simples Rasgada Suja Passou maquiagem Voltou E lá as pessoas passavam Já com uma outra reação Olhavam pra ela E já se afastavam dela E nem olhavam mais pra ela E a mesma situação Ela fez dentro de um restaurante E as pessoas Quando ela entrava Davam comida pra ela Senta aqui menininha Quando ela estava limpinha Quando ela estava suja Ninguém olhava pra ela Então eu quero deixar Uma mensagem Para as pessoas Que estão em casa assistindo De que o amor Ele não é medido Pela nossa roupa Ele não é medido Pela nossa religião Mas ele é medido Pela nossa capacidade Que nós temos De abraçar o nosso próximo Sem olhar Quem ele é Ou como ele está vestido Queria deixar essa mensagem Para o pessoal Que está em casa Muito obrigada Ricardo E vamos ver se a gente consegue Ajudar aí Da melhor forma possível Obrigada Vamos terminar o bloco Então com essa foto bonita Então a gente fica aí Com essa imagem Dessa garotada E você pode estar ajudando sim Viu? Em breve intervalo A gente volta já Interatriz das louças Onde você encontra Tudo o que precisa Para a sua casa Utilidades em geral Eletrodomésticos Artigos de decoração Artigos de cama, mesa e banho Além de toda uma linha De produtos voltados Para hotéis e restaurantes Temos também Uma linha completa De presentes Para a sua lista De casamento E chá de panela Imperatriz das louças No coração de Alariga 2522-6582 Nogueira Plantas A sua melhor escolha Na ambientação De jardins e interiores O que você procura Para dar aquele toque especial Nos mais diversos ambientes Ou simplesmente Presentear quem ama Ligue ou venha nos visitar Nogueira Plantas Rua Dom João VI 475 no Cônigo 2528-3030 O amor maior É um investimento De longo prazo A gente pega uma sementinha E deposita nela Todo carinho Escolhe o melhor jardim Para que ela cresça Cercada de segurança Junto com outras Sementes de amor Cada uma Cresce do seu jeito Mas os cuidados São os mesmos E é na alegria De uma pontinha de sol Que esse amor Retorna em forma De sorriso Pontinha de sol Uma história de amor Pela educação infantil Estrutural Engenharia Comédia GS Saúde Pedrinco e Friburgo Time Express Apresentam Bem-vindo Sequeira Um dos melhores atores do Brasil Na comédia Dona Encrenca Só muda o endereço Uma comédia hilária Sucesso de público e de crítica Dias 29 e 30 de julho Sexta e sábado 20 horas No Teatro Municipal Laércio Ventura Classificação 12 anos Ingressos já à venda Na Contém 1 grama Alquimia E Globo Presente Centro Único local que aceita cartões Adquira já o seu Número limitado Informações 2523-3501 Mais uma promoção TV Zoom Interatriz das Louças Onde você encontra Tudo o que precisa Para a sua casa Utilidades em geral Eletrodomésticos Artigos de decoração Artigos de cama, mesa e banho Além de toda uma linha De produtos voltados Para hotéis e restaurantes Temos também Uma linha completa De presentes Para a sua lista De casamento E chá de panela Imperatriz das Louças No coração de Olariga 2522-6582 Nogueira Plantas A sua melhor escolha Na ambientação De jardins E interiores O que você procura Para dar aquele toque especial Nos mais diversos ambientes Ou simplesmente Presentear quem ama Ligue ou venha nos visitar Nogueira Plantas Rua Dom João VI 475 no Cônigo 2528-3030 O amor maior É um investimento De longo prazo A gente pega uma sementinha E deposita nela Todo carinho Escolhe o melhor jardim Para que ela cresça Cercada de segurança Junto com outras sementes de amor Cada uma cresce do seu jeito Mas os cuidados São os mesmos E é na alegria De uma pontinha de sol Que esse amor retorna Em forma de sorriso Pontinha de sol Uma história de amor Pela educação infantil Imagine um lugar criado Para inovar as suas receitas A Nova Mix Food Service Oferece produtos Que facilitam o dia a dia Do seu negócio Uma completa linha De utensílios profissionais Embalagens Corantes E essências Oficinas Para você aprender a cozinhar Como um verdadeiro chefe Tudo isso Muito perto de você Nova Mix Food Service Suas receitas ainda mais especiais E olha O convite agora É para lá de especial Você vai adorar Você gosta de festa junina? É Aquelas coisas gostosas Que tem Hum A gastronomia das festas julinas São maravilhosas Mas você imagina isso tudo Com uma programação super extensa Estou falando do Arraiá do Espaço Ariosto Eu estou aqui ao meu lado Com a minha amiga Ela já virou sócia aqui Do Toda Manhã Ana Paula Lindgruber Adriana Benvenuti E o Denir Não é isso? Sejam bem-vindos Obrigada Ao nosso programa Que delícia Uma festa julina A céu aberto No meio da rua Pois é A gente está somando forças aí Na verdade é uma integração Entre moradores da Ariosto E os lojistas Para que a gente possa fazer Realmente um arraiá bem típico Lu Com a volta roça Sabe? Com comidas típicas Com uma programação Como você mesmo falou Extensa E solidária Porque A parte das comidas Vão ser com as instituições De caridade da nossa cidade Então A pai vai com caldo A ama vai com cachorro quente A laje vai com os doces E a creche Cresce São José Vai com o salsichão Então a gente vai estar Somando forças realmente E o arraiá vai Acho que vai ser bem animado Vai estar Adriana Você que Uma das lojistas Como é que isso começou? A necessidade também De movimentar Então foi Foi que eu peguei Essa associação agora No comecinho do ano E existia ali uma Os lojistas E os moradores Eles não compartilhavam Do mesmo ambiente E a gente estava Na mesma rua Aí eu soube Que existiu Essa festa Muitos anos atrás E foi um momento Em que todo mundo Ali era feliz Aí a gente Eu pensei Vamos resgatar Essa festa junina E nada é melhor Quando você faz Uma coisa beneficente Porque aí você mexe Com o lado altruísta De todo mundo Então os síndicos Estão empolgadíssimos Estão recolhendo Os mantimentos Para as instituições Fazerem as comidas Só que eu não sabia Fazer festa Eu sei Só ter loja Aí chamei a Ana Paula Aí chamei a Ana Paula Bom, Ana Paula Você é boa de fazer evento Vamos lá E vamos fazer esse evento Para dar certo Porque a gente quer Esse resgate Tanto da cultura Da coisa do interior Da roça Da festa típica Não caricata Aí a gente Juntou forças Aí eu acho Que vai ficar bem bacana E o Denir faz parte Dessa força, né? É isso aí É uma forcinha Primeiramente Bom dia Bom dia A todos os friburguentes A todos os moradores Da Ariosto A todos os lojistas Praticamente nós estamos aqui Em nome até de todos os lojistas E assim Eu estou muito empolgado Ainda mais com a força Dessas garotas O que elas me falaram hoje Eu sou meio festeiro Então o que acontece Eu sei o que é Realmente trabalhar Para fazer uma festinha Que seja Então esse espírito Eu já incorporei Esse espírito de caipira E que maravilha, né? Esse é um ambiente caipira Dentro de uma cidade Com certeza Porque o caipira Tem aquele amor, né? Tem aquele carinho interior, né? Coisa que falta um pouco Na cidade grande Então eu estou muito empolgado Já que a cidade grande Não vai para a roça A roça vai à cidade A roça vai à cidade, né? A cidade grande E parabéns Para todos nós Essa turma Que está trabalhando aí Né? E vamos lá Estou muito empolgado Com essa festa Agora a programação Está, como a gente falou Grande, né? Tem até o Cão Pira Pois é, Lu A gente começa A festa começa Às 13 horas do sábado Aí às 14 horas Tem o concurso Do Mister e a Miss Caipirinha Então levem suas crianças, tá? Para a gente fazer Uma brincadeira com elas Vai ter premiação Depois 15h30 Tem o primeiro concurso Cão Pira Cão Pira, ótimo E que está sendo feita As inscrições na SafPet Então tragam seus cãozinhos Todos arrumadinhos Acho que vai ser uma graça Às 17 horas A gente tem a apresentação Da Estação Dança Com uma festa Cautry As modas vão ceder Porque Um espaço aberto Em que fala de cultura Cultura, arte, dança Está tudo muito junto Né? Às 18 horas A gente faz um desfile de moda Que aí é a minha assinatura Tem que ser Vamos fazer uma brincadeira lá E após o desfile de moda A gente entra com a apresentação Dos irmãos Toinho Com muito forró E a nossa quadrilha Dariocho Então a gente Está chamando A população Não é um evento Dos logistas E dos moradores apenas Porque a gente Não faz nada sozinho É um evento Para a população E a gente Preciso agradecer Aqui a Prefeitura Municipal De Nova Friburgo Por ter nos concedido A honra De a gente conseguir Fechar por um período De um sábado A Ariosto Então No sábado Não vai ter Movimentação de carro Ali Fica até um alerta Para a população Mesmo Que vai estar fechada Tem as outras ruas Que dá para passar Dá para passar Pela Oliveira Botelho Dá para passar Pela Augusto Cardoso Pela Duque de Caxias Isso Não dá para fazer E é isso Vem para o Arraiar Que vai ser muito bacana Então sábado agora A partir de Das 13 horas Uma hora da tarde Posso fazer Dois agradecimentos Com certeza Primeiro eu queria Na verdade eu queria Fazer um pedido A gente vai estar Uma das instituições Que vai estar lá Com a gente É a Laje E eles pediram Para quem puder levar Eles estão muito necessitados De lenços umedecidos E luvas para procedimentos Tamanho M Quem puder levar A gente vai ter Dentro da barraca da Laje Um ponto de coleta Para a gente estar fazendo Essa doação lá Além da venda dos doces Que vão para eles E também queria pedir Na verdade eu queria agradecer Porque a gente não faz Nada sozinho As doações A Nova Mix Como sempre Bernardo Ionei Olívia Assim Sempre ajudando A gente Quando envolve Realmente coisas Que vão acrescentar A nossa cidade Abramil seu tatá A Sandra do Grão da Serra É A DIC Descartáveis Todas essas empresas Todas essas empresas Nos doaram Matéria A Boutique da Carne O Raul e a equipe O Luiz Fernando e a equipe Da padaria Suspiro Que essa galera toda Se mobiliza Gilberto Sader Que põe com potas Para a gente poder vender isso E esse dinheiro voltar Para essas instituições E a gente também vai estar vendendo Os ingressos da festa do quilo da Laje Então quem quiser Além de comer as comidas das barracas E ajudar as instituições Quiser também participar de uma programação Vai estar lá Disponível Para Para venda e para doações Então aqui são Pestalose Casa da Desar Não Desculpa Deixa eu te falar É a AMA AMA É a Laje A Pai E Crest São José De Conselheiro Paulino AMA Laje A Pai Crest São José Se vocês também quiserem Até as instituições E fazerem outras doações Para poder incrementar ainda mais as barraquinhas Também pode cada um fazer na sua parte É verdade Uma das intenções é realmente a gente Primeiro quando a gente vai nessas instituições A gente vê a seriedade do trabalho E o comprometimento dos voluntários Dá até um gás maior É verdade Bom Parabéns pela iniciativa Obrigada Como você falou Ninguém faz nada sozinho Então a gente realmente agora Só precisa aproveitar e colaborar É verdade É verdade Parabéns Ana Paula Parabéns Adriana Com todos os lojistas também Aldenir aí com a dupla E aproveitar uma festa bem especial E você está super convidado Mais sábado Uma hora da tarde Olha só que coisa boa A gente vai estar lá Obrigada Eu só não vou levar um bocão Porque ele pira todo mundo Então vai ser difícil de levar ele fantasiado Obrigada gente Mais uma vez Obrigada Obrigada Parabéns Obrigado Vamos conferir a receita Olha o bolo de maçã com iogurte Que delícia que fica Fica bonito E eu tenho certeza que para final de semana Um chazinho Um cafezinho Chama assim né Faz um e leva lá para a barraca do Do lanche Olha só Que espera Até sábado não vai dar A gente pode providenciar sexta-feira Oba A gente providencia para o sábado Então entre no site tvzum.com.br Barra toda manhã Lembrando que através do nosso site Você baixa o nosso aplicativo também Que é gratuito Ou na sua loja de aplicativos do smartphone Então a tvzum na palma das mãos Basta ter internet Onde você estiver no mundo inteiro Você assiste a tvzum através do nosso aplicativo É um presentão para você aí de casa Ai eu preciso te fazer o sorteio E ninguém me trouxe aqui O meu potinho Meu potinho está aí Eu preciso fazer meu sorteio hoje Atenção Tem presente Pode entrar Entra na frente da câmera Isso Isso Entra na frente da câmera Deixa eu fazer o meu sorteio Daqueles refratários ótimos Lindos Da Imperatriz das Louças Geralmente eu faço na sexta Mas hoje eu vou ter que fazer Essa semana eu vou ter que fazer na quinta Margarete Braga De Lagoinha Telefone final 06 Margarete Aproveita que você faturou Dois refratários marinex Maravilhosos Para você levar para casa Um grande e um médio Viu? Agora é só passar aqui na TV Zoom Que está à sua disposição Margarete Rapizo Braga Do bairro Lagoinha Telefone final 06 A gente vai ficando por aqui Amanhã o programa é gravado Mas segunda-feira A gente está de volta Com mais toda manhã ao vivo A partir das 10h30 E daqui a pouquinho Uma da tarde No atual Pelo SBT Um beijo Até lá Transcrição e Legendas Pedro Negri Toda manhã Oferecimento Nova Mix Food Service As suas receitas ainda mais especiais Unimed Nova Friburgo Doar solidariedade neste inverno Esse é o plano Sistal Tecnologia em segurança Monitoramento 24 horas de câmeras e alarmes Este e outros programas Você assiste no aplicativo TV Zoom O que é o plano? Ou o plano Ou 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 Amém.